Olá! Então, eu queria saber que o Teito fazem uns jogos com as cartas, é verdade? É verdade! Então, eu comecei a fazer. Queres ver? Uhum! Então, pronto. Tira uma carta. É a tua? Não! É esta a tua carta? Não! É, você gosta de carta? É? E... É, eu ahum, é todo bom! Vamos lá, Bob, vamos lá! Aplausos 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 Aplausos